Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, Política e o Mundo Sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Diretora do Sintect S. participa de formação no Rio de Janeiro. Esta semana, a diretora de Finanças do Sintect S. Regina Sarmento esteve no Rio de Janeiro, onde representou o Sindicato e a CUT Espírito Santo no quarto módulo do curso de formação de formadores iniciantes nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A formação de formadores é uma iniciativa da CUT Brasil, realizada pelas escolas sindicais regionais, para mobilizar sua rede de sindicalistas comprometidos com a formação crítica, capacitação de lideranças e respeito às decisões coletivas. Motos adquiridas pelos Correios apresentam problemas. O Sintect S. solicitou a verificação das condições das novas motos adquiridas no Espírito Santo devido a problemas elétricos relatados por trabalhadores. Segundo os relatos, durante a distribuição externa, é comum que a bateria das motocicletas descarregue, impossibilitando que o trabalhador continue sem a ajuda de alguém para empurrar. O problema, além de atrapalhar a rotina de trabalho, também resulta em menor segurança, já que deixa o trabalhador mais vulnerável. Em resposta, a empresa admitiu os casos de descarga das baterias, mas descartou falhas elétricas. Entre as ações para sanar o problema, a gerência regional de pessoas informou que todas as motocicletas que vão para a revisão devem receber carga na bateria e que a ECT também tem buscado oficinas parceiras a fim de obter carregadores para as unidades. A realocação de trabalhadores com a fusão de centros de distribuição e a divisão de distritos entre Maruípe, Praia do Canto, Jardim da Penha e Centro continua gerando transtornos. É o caso do CDD Maruípe, que até recebeu reformas, mas não comporta as necessidades de trabalho e de rotina dos trabalhadores. Trabalhadores do setor de encomendas, deslocados do CE Vitória para Jardim da Penha, não tem sequer espaço para estacionamento e precisam se revezar para carregar os veículos. Além disso, apesar de realizarem as atividades no bairro, eles precisam ir até a unidade na Avenida Leitão da Silva para deixar os veículos após o fim do expediente. Não seria mais coerente retornar com esses distritos para o CE até que a situação do imóvel de Jardim da Penha se resolva? Ainda na Grande Vitória, o CDD Prainha, localizado em Vila Velha, também sofre há anos com estrutura inadequada. Os trabalhadores muitas vezes precisam conviver com a falta de espaço e problemas em todos os pavimentos. É compreensível que existam problemas para a alocação de novos imóveis e que isso demande mais tempo e cuidado, inclusive com prazos diferentes, uma vez que se trata de empresa pública. Mas essa é mais uma prova de como os critérios de destritamento pesam para os trabalhadores. O Sintect S segue atento às necessidades da categoria e em busca de soluções para os casos relatados. Palavra-chave 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 Espaço Garanta o seu presente Ei companheira, já garantiu o seu presente exclusivo de Dia Internacional das Mulheres? Muitas companheiras de diversas unidades já estão recebendo. Se você é filiada, vai receber o seu em breve. Se você ainda não se filiou, não perca tempo. Peça a sua ficha de filiação até o fim do mês. Assim você fortalece o sindicato e ainda garante o seu presente. Este foi mais um minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.